um treino de pernas para arrebentar a boca do balão bora lá minha gente só vou utilizar dois alteres tá e a nossa coragem e vontade vamos lá começar sem mais delongas tá deixa o like se vocês gostaram não esqueça eu vou estar sempre pedindo e lembrando né muita gente esquece se inscreve nesse canal muita gente vai assistir aos treinos os vídeos mas ainda não é inscrito agora se inscreve aí um pouco para ajudar a gente aqui para que eu possa continuar vamos lá ó e vamos fazer agachamento vai ser uma sequência de agachamento tá a fundo sumou é recuo e não recuo não é avanço e abre e fecha agachamento a fundo sumou avanço e abre e fecha vamos lá tudo um atrás para o outro vamos lá serão dez repetições bora um dois três tá pegando quatro cinco não porque tem que viver ali seis e sete eu tô feliz vocês me imagina o que eu fiz antes do treino oito nove dez agora gente é a fundo bora lá ó dez em cada pé um dois três três quatro seis e sete oito nove dez troca Um Dois Três Ui, meu Deus Quatro Cinco Seis Eita, meu joelho Sete dúvidas se não cortou Oito Nove Meu Deus, eu sou doida Deve estar com o joelho no chão Sumou Agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Bora Oito Nove Dez Agora Avança Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Nove Dez Agora Agachamento Abre Dez Ó Ó Desce Ó Um Dois Tá queimando tudo aí, gente Meu Deus Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Meu Deus Nove Ai Dez Dez Seqüência Sai Música Maravilhosa Dá Dá Fazer Em Qualquer Lugar Ai Eu tô Utilizando Os Halteres Só pra dar Mais um Gás Mas pode Fazer Sem Se tu Não Tiver Pronto É isso aí, gente Vamos repetir, tá? Vamos repetir Mais três A quatro Sede Isso daqui Bora lá Vamos lá Ó Quem tava com saudade Dos treininhos É aqui Deixa um comentário Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Dez Afundo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Dez Troca Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Somou Dois 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 Um Dois Três Três Quatro Cinco Sc Seis Sete Oito Nove Dez Avança. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Arrancou minha perna. Cinco. Cinco. Seis. 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 Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Gente, esse avanço explota os quadrinhos. Abre fé. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Dois. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai, meu pai. Meu Deus. Eu estava fã. Ai. Era disso que eu estava precisando. Só repito. Vamos lá, gente. Respira. Meu Deus. Ótima sequência. Ótima sequência. Vamos lá. De novo. Gente, eu estou de choque, viu? Eu estou de choque. Ele é bem curtinho. Mas eu estou. Ótima sequência. Ótima sequência. Ótima sequência. Ótima sequência. Fazer que nem as. Fazer que não tem nada. Fazer que não seja feita. Ela se faz assim, ó. Pra ela mostrar a roupa. Bora. Mas quando tem, né? Quando não tem, ela mostra. Vamos lá. Ótima sequência. Primeiro. Agachamento. Ótima sequência. Um. Com muita amplitude. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Afunda. Bora. Ótima sequência. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora. Dez. Três. Sumou, né? Dez. Sumou, não. Então, vamos criar aqui. Ajeitar. Eita, enfio aí. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Três. 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 Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Avanço. Avanço. De frente. Um. Dois. Continua. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Vai. Agora, relaxamento ou bonita ou guarda de pé. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Nove. Dez. 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 Eu vou fazer só mais uma série Tá? Mas Vocês Fiquem à vontade pra fazer quantas séries Vocês quiserem Porque aqui A gente tá falando de condicionamento, tá? Se você ver que você consegue mais Faz mais, tá? Eu não faço mais pra o vídeo não ficar tão longo, né? Mas eu também nem sei se eu ia aumentar a fazer Cinco séries disso Porque Como eu lançava treinando direito Tô com pouca resistência Mas vamos lá Última série Como eu disse, quem quiser Pode fazer cinco séries Seis, dez, vinte Depende de você Bora Arachamento, dez repetições Um Dois Três Quatro Vamos fazer essa bem feitinha, tá? Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora Um Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E dez Troca Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Seis Sete Bora Oito Oito Dez Sumou Vamos lá Três Vamos lá Três Um Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Avanceu Pra mim esse é o peito Não Eu era a peito Mas esse também é Peito Um Dois Três Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Agora O pior Pra Terminar A limatagem Vamos lá Um Dois Dois Três Três Quatro Quatro Cinco Seis Tá queimando tudo Sete Sete Oito Oito Meu Deus Nove Foi Parabéns 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 Pra quem conseguiu Fazer até o fim Bom Amores Esse foi o treino Espero de coração Que vocês Curtiram Se curtiu Agora Aprender E deixar o seu like Comentar E compartilhar E se inscrever Por aqui Vou ficando por aqui Vejo vocês Nosso convite Tchau